Estamos de volta aqui com o JR23 e agora aquele puxão de orelha, mais uma vez, naqueles que têm imóveis, terrenos, e que não fazem aquilo que é obrigação, que é a limpeza. Então, só quem mora ao lado de um terreno sujo sabe as consequências que isso traz muitos escorpiões, muitos bichos que acabam invadindo a residência, sem contar que muitas áreas acabam se transformando em verdadeiros lixões. Então, a Prefeitura de Franca publicou, no último sábado, em edição do Diário Oficial do Município, 301 intimações contra donos de terrenos em Franca. Segundo o auto de infração, os proprietários dos terrenos têm até 15 dias, a partir da data da publicação, para efetuarem a limpeza. Caso a limpeza não seja executada, será aplicada uma multa referente ao metro quadrado do imóvel. O valor pode chegar a R$ 988,60 para um imóvel padrão, com área de 200 metros quadrados. Sem contar a multa que o infrator ainda tem que pagar no valor de R$ 536,27. Essas notificações são feitas pela vigilância e têm o objetivo de conscientizar os responsáveis a realizarem a limpeza dos terrenos, para reduzir o aparecimento de criadouros do mosquito transmissor da dengue, evitando também que sejam descartados resíduos irregularmente, mantendo a cidade limpa. Não precisava nem notificar, porque a pessoa sabe que tem o terreno e tem que fazer a limpeza. Muita gente só lembra do terreno na hora de vender, na hora de ganhar alguma coisa, e a pessoa lembra que tem ali do terreno. Enquanto isso, quem mora ao lado, muitas vezes, sofre todas as consequências diárias que viram verdadeiros lixões, né?